... ... ... ... Apenas, não tem problema. Você está jogando. Apenas, não tem problema. Você está jogando. Apenas, apenas. Apenas! Você vai pegar isso. Apenas! 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 Alho! Alho! Você vai pegar esse palco. Alho! Parce em pole. O que você está jogando! Alho! Alho! Oh! So, já está a target. Yes! Man, potato! Oh! Oh, love me, Jack! Come on! Come on, you'll get! So, punch the ball. Save! Wow! Wait, wait, boys. We're doing better on our pressure. Oh Oh Rian 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 Goal 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 Obrigado.